TV Câmara Informa Dona Rose mora há sete anos na avenida Benedito Alves Delfino, zona norte de Marília e conta que já viu muitos acidentes de trânsito por aqui. Já teve muitos. Ixi, quantos dias que teve aí a moto. Doutor e meia era um acidente de moto. Nesses dias mesmo saiu um carro aí do pátio, ia saindo e outro ia indo, bateu. A velocidade permitida da avenida não passa de 40 km por hora, mas nem todos respeitam a sinalização. Procurados pelos moradores, os vereadores da Câmara Municipal de Marília fizeram requerimentos e indicações à prefeitura solicitando lombadas para redução da velocidade. O vereador João Dubar e o vereador Albuquerque conseguiram que a administração municipal implantasse o redutor de velocidade nos dois sentidos da avenida Benedito Alves Delfino, quase cruzamento com a rua Ângelo Montolar. A lombada aqui era uma necessidade emergencial contra os vereadores, porque é neste trecho que o coletivo cruza a avenida para chegar ao próximo ponto de passageiros. E ao fazer essa manobra, havia o risco de colisão com o motorista que seguia pela avenida em alta velocidade. No requerimento, o vereador João Dubar cita o grande fluxo de veículos, principalmente nos horários de pico, causando vários acidentes. A gente conversa com os próprios moradores, eles aprovam, porque é eles mesmos que pediam. Então, nós só estamos atendendo o pedido da população. Pessoas, até colega meu, família, morreu o pai e o filho aqui há muito tempo atrás, eu não me recordo agora, acho que há uns sete anos, morreu o pai e o filho. E o pessoal pede, o do Figueirinha, o pessoal que atravessa aqui. Então, é pedido de moradores e tem requerimento meu, tem requerimento do vereador Albuquerque, sempre pedindo. Então, é sinal que todos estão pedindo. A implantação das lombadas também atende a um pedido dos moradores deste condomínio residencial, que fica na avenida Benedito Alves Delfino. São 48 casas e quase 200 moradores que sofriam com a falta de segurança no trânsito por causa da velocidade de alguns motoristas. Realmente melhorou muito para nós o condomínio, para o bairro aqui para a Zona Norte, está excelente, melhorou a segurança, viabilizou muito. A saída e entrada do condomínio de veículos agora. O prefeito Daniel Alonso, o secretário de obra, o secretário da Codemar, o André, o Tato, foram totalmente, deu uma atenção especial para o condomínio aqui. E foi muito rápido o serviço feito aqui para nós. Na indicação feita pelo vereador Albuquerque, ele fala do movimento intenso de veículos, porque a avenida é rota para outros bairros. Nós temos na nossa cidade de Marília, né, nenhum dispositivo, por lei hoje, que fala sobre radares, para medir a velocidade que realmente é exercida aqui. Nós vamos presenciar aqui na lombada, né, vários veículos ainda passando, correndo, né, saltando por cima da lombada, isso com a lombada. Então o que os moradores aqui reclamam, né? Principalmente nós temos um condomínio que chama Condomínio Maria Clara aqui do lado, né, O síndico, daí é um policial militar, um bombeiro, nos procurou na época para eles terem a oportunidade de atravessar a avenida para poder ter o acesso sem correr risco nenhum de acidente. Fizemos a reivindicação juntamente com o vereador João Dubar para trazer tranquilidade aos moradores e aos usuários, né, do comércio local aqui. Nós temos aqui uma borracharia, nós temos ali um depósito de material, certo? E os próprios fregueses, né, usuários desses comércios, ficam com dificuldade para atravessar, para poder utilizar o comércio aqui local. Pensamos também na segurança também, né, dos alunos, pensamos na segurança dos pedestres. Aqui essa região tem bastante idosos que precisam atravessar com segurança e mesmo assim ainda é difícil. Espero realmente que a população, né, busque uma educação no trânsito, respeitando aí a velocidade que hoje aqui temos placas de 30 por hora, 40 por hora, o pessoal passa 80, 100 por hora. Então, senhores motoristas, né, que se dirijam com um pouquinho mais de atenção, né, observe aí as nossas regras, observe a lei de trânsito, respeite a vida, porque realmente hoje tirar uma vida aí no acidente de trânsito realmente é muito chocante. Então, pedimos aí que todos os motoristas também possam respeitar a sinalização, respeitar aí essa lombada, para que nós possamos poupar vida. Olha, foi realmente muito importante, né, essa parceria com os vereadores, o senhor Buquerque, o João, pessoas que estão realmente se dedicando em ajudar a população, né, não é apenas somente em quatro, em quatro anos, como as pessoas pensam, realmente eles estão apoiando atrás dos bastidores, onde muitas pessoas nem vê, né, mas realmente para nós foi muito importante, muito acidente acontecendo aqui, hoje temos tranquilidade. O problema se repete em outros bairros da cidade. Preocupado com a segurança no trânsito, o vereador João Dubar também solicitou por requerimento uma lombada no Jardim Maracá, na Avenida Pastor Darcy da Silva Lima. Segundo o vereador, os veículos passam em alta velocidade, colocando em risco a travessia de pedestres. O pedido já foi atendido. Assim como a lombada colocada na rua João Calimã, quase na frente da UPA, unidade de pronto atendimento da Zona Norte, por conta de outro requerimento do vereador João Dubar. Diminui um pouco a velocidade das pessoas, inclusive a Avenida é muito grande, deveria colocar mais algumas, né, mais segurança, para a criança, pedestre, passar, muito bom. Fez também na João Calimã, que também era um pedido da UPA, da Zona Norte, dos frequentadores da UPA, do pessoal do Parque das Nações, Jardim Primavera. Tivemos a oportunidade de fazer também em Nóbrica, na Pastor Darcy da Silva Lima. Então, lombadas que estavam em locais que precisam, locais que estavam tendo incidência de acidente. Então tivemos a oportunidade de fazer nesses três locais. Com certeza tem mais para fazer. E estamos aí, fazendo e atendendo a população. TV Câmara Informa TV Câmara Informa